O lobo e os sete cabritinhos. Há uma vez uma cabra velha que tinha sete ilhotes, os quais ela amava muito, como todas as mães amam seus lhos. Um dia ela teve de ir à Oresta procurar comida para eles. Antes, chamou-os e reuniu-os à sua volta. Filhos queridos, ela disse, vou agora para a Oresta. Enquanto eu estiver fora, tomem cuidado com o lobo, pois, se ele entrar, vai comê-los inteirinhos. O desgraçado sempre se disfarça, mas pode ser reconhecido pela voz grossa e pelas patas negras. Mamãezinha e os cabritinhos responderam, não precisa ter medo, vamos nos cuidar. A mãe se despediu e seguiu seu caminho tranquila. Não demorou muito e alguém bateu a porta, dizendo, abram a porta, filhinhos, mamãe voltou, e trouxe comida. Mas os cabritinhos reconheceram o lobo pela voz grossa. Não vamos abrir a porta, eles disseram, você não é a mamãe. Ela tem uma voz delicada e doce, e a sua voz é grossa e áspera. Você deve ser o lobo. Então o lobo foi até uma loja, comprou um pedaço de giz e mastigou-o para cá com a voz mais suave. Aí voltou para a casa dos cabritinhos, bateu na porta e disse, abram a porta, filhinhos, mamãe chegou e trouxe um presente para cada um de vocês. Mas o lobo pôs a pata negra contra a janela. Os cabritinhos viram e responderam, não vamos abrir a porta. Nossa mãe não tem patas pretas. Você deve ser o lobo. O lobo correu até o padeiro. Padeiro, ele disse, machuquei o pé. Ponha um pouco de massa em cima dele, por favor. Quando o padeiro terminou de passar a massa de pão em seu pé, o lobo correu até o moleiro e pediu, espalhe um pouco de farinha nas minhas patas, por favor. Mas o moleiro se recusou, temendo que o lobo quisesse machucar alguém. Se não fizer o que peça o lobo ameaçou, eu vou comer você. Com medo, o moleiro obedeceu. Isso mostra de que são feitos os homens. E lá foi o patife pela terceira vez bater a porta dos cabritinhos. Abram, crianças. É a mamãe, ele disse. Trouxe da Oresta um presentinho para cada um de vocês. Mostre suas patas, os cabritinhos disseram. Assim vamos saber se você realmente é a nossa mãe. E o lobo pôs as patas contra a janela. Ao verem que eram brancas, os cabritinhos julgaram que estava tudo bem e abriram a porta. Ficaram aterrorizados quando viram o lobo e tentaram se esconder. Um correu para debaixo da mesa. O segundo se escondeu embaixo da cama. O terceiro, no forno. O quarto, na cozinha. O quinto, no guarda-louça. O sexto, debaixo da pia. O sétimo, dentro do relógio e o de parede. Mas o lobo encontrou todos e a todos enculiu, exceto o mais novinho, que estava no relógio. Como conseguiram o que queria, o lobo foi embora. Mais adiante, deitou-se embaixo de uma árvore e adorneceu. Pouco depois a cabra voltou para casa e ficou perplexa com o que viu. A porta estava escancarada. Mesas, cadeiras e banquinhos, caídos. As louças estavam quebradas as camas, reviradas. Ela co-procura os lhôs, mas não os encontrou. Chamou cada um deles pelo nome, mas o único que respondeu foi o mais novo. Estou aqui, mamãe o vazinha chamou. No relógio de parede, a cabra ajudou o cabritinho a sair e ouviu contar que o lobo tinha vindo e comido os seus irmãos. Imaginem como ela chorou a morte dos lhôs. Depois de um tempo, a cabra saiu da casa e pôs-se a perambular com o lhô que restara. Quando chegaram à campina, viram o lobo adormecido embaixo de uma árvore. Ele roncava tanto que os galhos tremiam. A cabra examinou com muito cuidado e percebeu que alguma coisa se mexia dentro do corpo dele. Oh, ela exclamou. Será que os meus pobres lhôs ainda estão vivos? E mandou o caçula pegar em casa tesoura, linha e agulha. Então ela cortou a carne do lobo e logo apareceu a cabeça de um de seus lhotes. Mais um corte, outra cabeça. Nunau, todos saíram vivos, pois, em sua ganância, o lobo engoliu todos os lhotinhos sem mastigá-los. Que maravilha! Os cabritinhos confortaram sua mãe e puseram-se a saltitar alegremente. Agora vão pegar algumas pedras, a cabra disse. Vamos encher o lobo com elas. Assim eles eram. Tão logo a pança do lobo estava cheia, a cabra costurou rapidamente. Quando Pati, por fim acordou, sentiu sede. Enquanto se encaminhava para o riacho, as pedras começaram a bater umas contra as outras, fazendo barulho. Ele se assustou. O que é isto dentro de mim que faz trinta, 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 trinta? Seis cabritos eu sei que engoli, mas agora já não sei o que vai ali. Chegando ao riacho, inclinou-se para beber. Porém as pedras eram tão pesadas que o fizeram cair na água e afogar-se. Os sete cabritinhos viram tudo e voltaram correndo. O lobo morreu, o lobo morreu e eles gritaram e saíram dançando com a mãe.